Olá pra você de Nanuque, toda a região começa agora aqui pela TV 3 Fronteiras, mais uma edição do Jornal do Vale, a sua edição diária de notícias de Nanuque, toda a região. No jornal de hoje, gente, nós vamos mostrar que o projeto de arborização está sendo desenvolvido com os alunos da Escola Municipal Vindelino Lima, aqui em Nanuque. Vem aí mais uma edição do Cairós para homens aqui na cidade, vamos mostrar a programação do evento. Tem ainda o informe de ocorrência da 4ª Delegacia de Polícia Civil, com as principais ocorrências registradas em Nanuque, região. E ainda, motorista inabilitado é flagrado transportando bebidas falsificadas na BR-116 em Governador Valadares. Mulher de 22 anos foi presa por tráfico de drogas em Nova Benécia, no Espírito Santo. E ainda, a Polícia Civil prendeu em Vitória, no Espírito Santo, um suspeito de ter cometido um homicídio em Linhares. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal do Vale, que está começando. E a gente abre o Jornal do Vale de hoje mostrando um pouco do projeto de arborização que está sendo desenvolvido com os alunos da Escola Municipal Vindelino Lima, aqui em Nanuque. O projeto de arborização faz parte das ações dos projetos de educação empreendedora e educação financeira, que o SEBRAE Minas desenvolve nas escolas em Nanuque. Os alunos colocaram a mão na massa, prepararam o solo e depois plantaram oito árvores. O objetivo é de que os alunos cuidem e acompanhem o desenvolvimento das mudas. Olá, telespectadores da TV Três Fronteiras. Hoje estamos aqui na Escola Municipal Vindelino Lima. Através de um projeto do SEBRAE, em parceria com o município, e o tema escolhido pela escola foi trabalhar a sustentabilidade com seus alunos. E nós da Secretaria de Meio Ambiente não poderíamos deixar de estar aqui presentes para ajudar, colaborar com esse projeto tão maravilhoso. Os alunos estão aqui hoje fazendo plantio de oito árvores, para que eles possam acompanhar o desenvolvimento delas ao longo dos anos. Falar em sustentabilidade é falar em um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente que vai poder trazer benefícios para todos nós. Então é pensar a longo prazo num meio ambiente melhor. Segundo a supervisora da escola, o projeto é muito importante para o desenvolvimento consciente das crianças. Hoje nós estamos aqui na Escola Municipal Vindelino Lima, dando o pontapé inicial do nosso projeto de arborização. Tudo começou no SEBRAE, onde foi construído passo a passo com todas as escolas em Nanuque, do município, as escolas municipais, onde o nosso tema geral é a sustentabilidade. E a Escola Municipal Vindelino Lima escolheu a arborização. Então nós vamos ter aqui oito árvores plantadas, onde as crianças estão ajudando, junto aos professores, com apoio, lógico, do meio ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, que está dando todo esse suporte para a gente. Vai ter também as flores que nós vamos plantar, vai ter uma parte de florir a escola, para a escola ficar mais bonita, porque ela já está bonita, vai ficar melhor ainda. E vamos também fazer uma horta, né? Tudo isso vai ser durante o ano, é passo a passo, para construir uma escola melhor para a comunidade. E o envolvimento nas atividades deixou as crianças entusiasmadas. Muito legal, muito experiente. E a árvore é um fruto muito especial para a gente, onde que a gente pode se alimentar com ela, ter o ar. Eu acho muito bom, né? Porque ela dá, ela dá ar, ela dá, na hora que a gente está no sol, né? Ela dá aquela sombra, né? Aquele frentinho, né? E a gente estamos aqui agora, né? Plantando uma árvore. E as ações não param por aí. Segundo a coordenadora, outras temáticas serão desenvolvidas com os alunos. Então, as escolas municipais, né? Estão todas envolvidas com o tema sustentabilidade. E cada escola tem um subtema. O subtema aqui do Vindilino é a arborização. E é que hoje a gente está iniciando o preparo do solo para o plantio. Então, hoje estão sendo plantadas oito árvores. Em outro momento, nós vamos fazer a plantação, vamos ter o jardim, né? Vai ter a horta da escola. Então, hoje está iniciando o plantio, né? Os alunos estão aprendendo como preparar o solo para plantar as árvores. Confira agora as manchetes que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas. Com brilho de William, Cruzeiro vence o Fluminense e entra no G6 do Brasileiro. Cruzeiro contou com brilho de William e ótimas defesas de Anderson para vencer o Fluminense por 2 a 0 pela décima rodada do Brasileiro. Jornal Hoje em Dia. Em noite de William, Cruzeiro vence o Fluminense e quebra tabu no Mineirão. Vitória foi presente de aniversário para Fernanda Seabra, que completou 47 anos. Jornal Folha Vitória. Beramá terá obras do Centro, a Enseada do Soar. Veja detalhes. As intervenções fazem parte do projeto Vitória de Frente para o Mar e contarão com investimento de R$ 120.468.011,20. Jornal Tribuna da Bahia. Vereadores aprovam o LDO para 2025 e operações de crédito em Salvador. A Câmara Municipal de Salvador aprovou importantes projetos que impactam diretamente na gestão financeira e legislativa da capital baiana. Jornal Globo. Unanimidade no Copom pode estancar a alta do dólar. Novos cortes de juros devem demorar. Alívio prolongado, no entanto, dependerá da condução política fiscal pelo governo. O motorista inabilitado foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, transportando bebidas com indícios de falsificação na BR-116 em Governador Valadares. O motorista de 44 anos foi abordado pelos policiais no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica na BR-116, na saída para Caratinga. Durante a abordagem, foi identificado que o motorista era inabilitado e observado que dentro do carro havia 81 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de falsificação. Questionado, o homem disse que não possuía nota fiscais dessas bebidas. Ele informou ainda que as bebidas eram para uma festa em Caratinga. Ele foi preso e o material apreendido. Confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. No próximo bloco, você confere a programação de mais uma edição do Cairós para homens aqui na NUC. E ainda, a mulher de 22 anos foi presa por tráfico de drogas em Nova Venécia, no Espírito Santo. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. É rapidinho. O estúdio Gilmar Ré é referência no quesito beleza e modernidade. Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria, que garante uma transformação através de análise criteriosa. No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele, evidenciando o que há de mais bonito. No estúdio Gilmar Ré, você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza, com o diferencial do profissional visagista. Agende seu horário através do telefone 339-844-355-322 e descubra o que há de mais lindo em você. Que a NUC Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para a sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. NUC Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. NUC Telecom. Internet como internet deve ser. A Dinheiro Fácil está há quase 20 anos no mercado, oferecendo crédito para aposentados, pensionistas, funcionários públicos, estaduais e federais. E agora também está atendendo quem não recebe 13º, os beneficiários do BPC Loas. Com um atendimento rápido e seguro, a Dinheiro Fácil oferece as melhores taxas do mercado, sem cobrança de tarifas e seguros. Dinheiro Fácil fica em frente à rodoviária de Nanuque. O telefone é 339-8758-8858. Academia Ironman. Tradição e compromisso. Aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, o número 460 no Cicobi. Para nós do Cicobi, tornar o mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos sete compromissos em cicobi.com.br barra sustentabilidade. Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Cicobi. Estamos de volta com o Jornal do Vale. Vem aí mais uma edição do Cairós para Homens. Vejam agora a programação do evento religioso. No próximo dia 7 de julho, acontece em Nanuki mais uma edição do Cairós para Homens. A programação começa pela manhã e se estende durante todo o dia. Nós estamos na quinta edição do Cairós para Homens. Esse quinto Cairós é um retiro feito para os homens. No domingo, seria dia 7 de julho. No domingo. Vamos dedicar esse dia a louvar ao Senhor, glorificar o nome dele. Nós vamos começar às sete horas da manhã com o Santo Terço. Teremos o louvor com o Luciano Mendes e banda. Vamos ter também pregação com o nosso irmão Trovão, que é da Fraternidade, Combatentes na Fé de Salvador, excelente pregador. Presença do nosso Padre Adriel, Padre Divino, Padre Warley, que estará ministrando o momento de adoração. E vamos terminar às quatro horas com a Santa Missa. Faço convite a todos os homens de região, Nanuki região, para poder fazer parte desse momento de adoração. Vamos viver esse momento com a unção do Espírito Santo. Então todos os homens são convidados a participar. Para participar é necessário adquirir a camisa do evento. O valor arrecadado vai ser revestido para custeio deste evento. Então, as inscrições já estarão feitas na loja Bilt, né? Além da loja Bilt, nós temos também a Secretaria da Paróquia Imaculada Conceição e a São José Operário e a Casa Corte, que são os locais fixos para inscrição. Nós temos aí um valor irrisório, que é só para dar manutenção mesmo em conta, que é um valor de R$ 20,00. Vamos agora a mais cotações para o dia de hoje. Vamos ver preços de carnes e também de cereais. A Arroba do Boi Gordo está cotada hoje a R$ 221,50. O quilo do frango, R$ 7,15. O quilo do suíno, R$ 7,27. A saca de 60 quilos de café arábica, R$ 1.358,81. De café conilon, R$ 1.149. De milho, R$ 58,06. Seguimos com o Jornal do Vale. Uma mulher de 22 anos foi presa por tráfico de drogas em Nova Venecia, no norte do Espírito Santo. A repórter Ellen Velten traz mais detalhes. A polícia militar do Espírito Santo, através da força tática, prendeu uma mulher de 22 anos suspeita de tráfico de drogas. Os policiais chegaram até a casa onde essa mulher estava traficando, através de denúncias. E lá foram encontrados R$ 214,12 buchas grandes e seis pequenas de maconha, 18 pedras de crack, 3 de cocaína, 8 bolas de rachixe. O material apreendido e a mulher foram conduzidos até as autoridades policiais. No próximo bloco, tem um informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Vamos mostrar também que a polícia prendeu um homem Vitória. Ele é suspeito de ter cometido um homicídio em Linhares, no Espírito Santo. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. A moto Nanooki lança o modelo mais esperado do ano, a XRE300, a Saara. O lançamento foi regado a muita descontração, beleza e tecnologia. A nova Saara tem faróis, lanternas e piscas em LED. Tomadas para recarga, painel blackout 100% digital, indicador de marchas, computador de bordo, suspensão traseira com set e regulagem. A moto foi redesenhada, inspirada em modelos de alta cilindrada. Não perca tempo, vem conhecer tudo o que a nova XRE300 Saara tem para você. Vem até a moto Nanooki, a Saara pode ser sua. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress, você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas, você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont, 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque, em frente ao Estado Municipal. RN Diesel Auto Car. Profissionalismo, qualidade e desempenho garantidos. Agende já o seu serviço e mantenha seu carro em perfeitas condições. RN Diesel Auto Car. Onde cada reparo é feito com excelência. Estamos de volta com o Jornal do Vale. A Polícia Civil prendeu em Vitória, no Espírito Santo, um homem suspeito de ter cometido um homicídio em Linhares. Vamos falar mais uma vez com a Ellen Welten, que traz mais detalhes sobre esse caso. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo prendeu em Vitória um suspeito de homicídio da cidade de Linhares. O homem de 27 anos preso é suspeito de assassinar Edenilson Lopes Santos, de 27 anos, na zona rural da cidade de Linhares. No dia do crime, Edenilson estava segurando a filha de um ano e seis meses no colo. O crime aconteceu no dia 2 de junho deste ano. O suspeito foi conduzido ao sistema prisional e está sob o poder da Justiça. Confira agora a previsão do tempo para Nanuque e toda a região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para a região. No norte do Espírito Santo, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Mínima de 20, máxima de 33 graus em Nanuque. Em Carlos Chagas, mínima de 19, máxima de 33 graus. Em Serra do Zé Morés, mínima de 18, máxima de 27 graus. Montanha, mínima de 19, máxima de 28 graus. Em Mucurici, mínima de 18, máxima de 26 graus. Agora tem um informe de ocorrências da 4ª Delegacia de Polícia Civil, a Delegacia Regional, situada aqui na cidade de Nanuque, com as principais ocorrências que foram registradas em Nanuque e em toda a região. Informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque. Como todas as semanas, estamos aqui para dar alguns informes sobre algumas ocorrências que têm acontecido aqui na nossa comarca e alguns casos de grande relevância. Nesse último fim de semana, tem sido veiculada aqui na cidade de Nanuque uma informação sobre uma questão envolvendo o estupro de vulnerável. O que temos a informar neste momento é que a autoridade policial competente aqui da Delegacia de Polícia Civil de Nanuque já está com essa ocorrência e está tomando as providências cabíveis de acordo com a legislação. Então, é o que temos a informar, tendo em vista que esses casos envolvendo menores de idade são casos sigilosos e que precisam ser tratados com o devido cuidado. Salientar que não é prudente a divulgação de vítimas, principalmente menores de idade, tendo em vista que a legislação proíbe essa prática. Nesta última quarta-feira, 12 de junho, a Polícia Civil aqui da Delegacia de Polícia Civil de Nanuque realizou uma operação para cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um homem aqui na cidade de Nanuque. A equipe se deslocou até o distrito de Vila Pereira para cumprimento desse mandado de prisão. Esse homem preso trata-se de um investigado em um inquérito policial de uma suposta organização criminosa que estaria praticando alguns tipos de crimes aqui contra a administração pública na cidade de Nanuque. Cumpre salientar que esse indivíduo estaria descumprindo medidas judiciais impostas diversas da prisão, como, por exemplo, o exercício das suas atividades. Então, nesse sentido, o Poder Judiciário expediu esse mandado de prisão, então ele foi encaminhado para o presídio regional local, onde fica à disposição do juiz que expediu esse mandado. Trata-se, então, de uma investigação que está em andamento, ainda não foi finalizada e, assim que terminar todo esse trâmite aqui na Delegacia de Polícia Civil, a autoridade policial encaminhará ao Poder Judiciário de onde prosseguirá esse feito já em âmbito judicial. Nesta última quinta-feira, 13 de junho, também houve um cumprimento de um outro mandado de prisão, desta vez em desfavor de um homem de 27 anos de idade. Esse indivíduo está respondendo por crimes aqui na comarca da cidade de Nanuque e teria esse mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado, então, ao presídio regional local, onde fica agora à disposição da autoridade judiciária. Então, esse indivíduo preso, um homem de 27 anos de idade, está respondendo na Justiça por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Com esse mandado de prisão em aberto, ele foi, então, preso e encaminhado ao presídio regional local, onde fica agora à disposição da autoridade judiciária. Do empresário lá, beleza. Tivemos também uma operação policial para cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão na cidade de Carlos Chagas. Essa operação ocorreu na última quarta-feira, 12 de junho, em parceria da Polícia Militar com a Polícia Civil, para cumprimento desses dois mandados de prisão. Foram presos, então, um homem de 40 anos de idade e o seu funcionário, de 25 anos de idade, tendo em vista que eles estariam sendo investigados pela suposta prática de tentativa de homicídio contra um menor de 17 anos de idade. Alguns dias atrás, esses dois indivíduos teriam agredido esse menor de 17 anos de idade, utilizando-se aí de madeira, dando pauladas na cabeça desse menor de idade, e estariam sendo investigados, então, pela suposta prática de tentativa de homicídio. Os dois foram encaminhados para o presídio regional da cidade de Carlos Chagas, onde aguarda agora a decisão da Justiça. Durante o cumprimento das buscas, foi localizada uma arma de fogo na posse desse empresário. Trata-se de uma pistola calibre 380, 72 munições também de calibre 380, além dos quatro carregadores e demais objetos ali que foram apreendidos durante as buscas e que farão parte agora desse procedimento que será encaminhado para o Poder Judiciário, para prosseguimento dessa ação já em âmbito judicial. Nesses últimos dias, tivemos também o registro de algumas ocorrências envolvendo violência contra a mulher. Nesse último sábado, 15 de junho, um indivíduo foi preso, um indivíduo de 43 anos de idade, foi preso na cidade de Serra dos Amorés, pela suposta prática de crimes de ameaça, crimes de dano e crimes de lesão corporal contra a sua companheira. Segundo os dados da ocorrência, ele teria chegado em casa embriagado, iniciado uma discussão, proferindo palavras contra a sua companheira, inclusive quebrando os objetos da residência e praticando também a lesão corporal contra a vítima. Ele foi preso em flagrante e foi encaminhado ao presídio regional aqui da cidade de Nanuco, onde agora responde na justiça por essa prática criminosa. A vítima, que tem 37 anos de idade, prestou os depoimentos e fez requerimento também das medidas protetivas cabíveis a esse caso. Um outro caso de violência contra a mulher aconteceu aqui na cidade de Nanuco, e mais precisamente na rua Ivo Dantas Laje, nesse último sábado, 15 de junho, em que um homem de 47 anos de idade teria desferido um soco na sua própria filha de 19 anos de idade. Tratando-se então de um caso de lesão corporal, e esse indivíduo foi preso em flagrante. Segundo os dados da ocorrência, ele teria chegado em sua residência embriagado e teria feito questionamentos a essa jovem, e durante a discussão ali ele teria desferido esse soco no rosto dessa pessoa. Então, após essa prisão em flagrante, ele foi encaminhado ao presídio regional local, onde responde agora na justiça pelo crime praticado. Já na comarca da cidade de Águas Formosas, onde temos também lá a delegacia de polícia civil, tivemos também algumas ocorrências relevantes, mais uma aí envolvendo a violência contra a mulher, em que um indivíduo de 46 anos de idade foi preso em flagrante por conta de violência praticada contra uma mulher de 36 anos de idade. Segundo os dados da ocorrência, esse indivíduo teria feito ameaças para essa vítima, dizendo que ia atentar contra a sua integridade física, inclusive contra a sua própria filha. E aí, tendo sido feita essa denúncia, esse indivíduo foi preso no local e com ele foi encontrada também uma pistola calibre .40, 3 carregadores, 39 munições .40, além de outros objetos. Então, ele responde agora, além dessa violência, crime de ameaça, violência praticada contra a sua companheira e sua filha, a responder também por crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao presídio regional da cidade de Águas Formosas e responde agora na justiça por esses crimes praticados. O outro caso ocorrido já na comarca de Águas Formosas, trata-se também de um caso de violência praticada contra a mulher, em que um homem de 38 anos de idade foi preso pela prática dessa violência contra uma mulher de 29 anos. Segundo os dados da ocorrência, eles estariam em um bar, são duas pessoas aí em situação de rua e teriam travado então essa discussão. Esse indivíduo teria se apossado de uma faca e praticado lesão corporal contra essa vítima e após uma denúncia ele foi preso então em flagrante no local, encaminhado ao presídio regional e na delegacia de polícia civil, pressou suas declarações e foi encaminhado ao presídio regional da cidade de Águas Formosas e vai responder agora aí pelo crime de lesão corporal praticada contra essa mulher naquele local ali na comarca de Águas Formosas. Esse fato aconteceu no último sábado também, 15 de junho. O Jornal do Vale de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima edição. Nossa cidade está mudando, mudando como a prefeitura trabalhando É obra aqui, é obra ali, é obra lá Prefeitura em um minuto Seja bem-vindo a Prefeitura em um minuto Aqui só tem notícia boa Vamos dar um giro rapidinho No bairro da Vila Esperança Vamos lá bater um papo com a comunidade Para saber como é que está o andamento da Avenida Anhanguera Uma avenida tão sonhada por todos aqui em Nanu Eu moro aqui na Vila Esperança Na rua Maré Equipéria O menino da casa é 284, casa A E realmente aqui está precisando mesmo desse asfalto aqui Estava desejando realmente um asfalto bom Desde que nem que está acontecendo, né Realmente está ficando um serviço muito bem feito Entendeu? E realmente está muito bom mesmo o asfalto E vai ficar melhor ainda, né Depois que terminar E falta lá em cima ainda para eles acabarem de terminar Mas realmente está ficando maravilhoso o asfalto Está muito bom mesmo Quer ficar por dentro de tudo que acontece? Se ligue aqui no Prefeitura em um minuto Até amanhã Tchau, tchau A cidade está mudando, mudando Como a Prefeitura trabalhando É obra aqui, é obra ali, é obra lá Prefeitura em um minuto O Movimento Nacional pela Vacinação não para Agora é contra a gripe Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários Devem procurar uma unidade básica de saúde Para atualizar a caderneta de vacinação Assim, a gente continua a proteger a Ana e o Pedrinho Que ainda nem me conhece Acompanhe os planos de futuro do Paulo E segue ao lado da Bia Para ela não parar de ter uma infância cheia de vida Porque a vacina previne milhões de casos da doença Contra a gripe, eu digo sim para a vacina Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução A Escola Adventista tem 125 anos de experiência Uma história de educação e sucesso A educação adventista oferece a educação básica Nas etapas da educação infantil Ao ensino fundamental 1 Temos também o integral Que funciona horário comercial Nosso lema sempre é Escola Adventista Muito além do ensino A educação adventista Impacta a família, a sociedade E os pontos mais importantes do caráter do aluno Pois uma educação para a vida É sinônimo de qualidade Vem fazer parte dessa família E construir uma história de futuro Hashtag educação adventista Muito além do ensino Quer cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado? Então venha para a Shape Fitness Academia Uma academia especial dedicada à mulher Aqui você encontra uma infraestrutura completa com equipamentos modernos Profissionais qualificadas e programas personalizados De acordo com a sua necessidade Venha cuidar da sua saúde Aproveite e conheça a nossa loja Fique em forma e mantenha-se na moda Na Shape Fitness Academia você encontra condições especiais O Araguari número 135 No centro de Nanuque Acabando com mosquito A doença já era Gente, o assunto é sério Não deixe a água parada e proteja a sua família Se tiver sintomas, reforce a hidratação Não se automedique e procure uma unidade de saúde Dengue mata SUS, Secretaria da Saúde Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas Na Cuper Mista Cooperativa de Nanuque Você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade Desde nutrição animal, adubos e defensivos Até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem E temos uma exclusividade que você não pode perder Sal mineral, copersal Que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais Na Cuper Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança Para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades Faça parte da família Cuper Mista E descubra o que é ter uma parceria de sucesso E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.